Eu cheguei, mano. Você consegue, né? Eu cheguei aqui, mano. Eu cheguei aqui. Fire in the hell. Mantei smoke no... É B, é B, é B. Fire in the hell. Ah, mano, me cheguei aqui. Vai te ao, vai te ao. É B, é B, é B. É isso aí mesmo, mano. Smoking Grenade. Mas pra Z8 o mapa é bom, né? Pra fazer o que? Vamos lá. Vamos lá aqui. Tá mais de nós. Tá ficando um potencial. Smoking Grenade. Flash Bomb. Fire in the hell. Flash Moking Grenade. Flash Bomb. Ah! Flash Bomb. Flash Bomb. Fire in the hell. Flash Bomb. Fire in the hell. Smoking Grenade. For our community. Flash Bomb. Flat bam. Slash Bomb. Fire up the Reading Randall. Speaking Cold. In the lockdown. Sério cara, eu tenho paciência, só que tem que fazer que porra, a professora não dá Parece que é proposital da empresa, sei lá, passa na cabeça Eu acho que esse tava a mim também, sei lá Vencemos! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! O que é isso? Fire in the hole! Falei, cara! O mapa é totalmente GR! O mapa é desbalanceado! Olha como eu estou jogando de GR! Igual um pau no cu! E estou matando os malucos! Eu rusho o meio! Vantagem minha! Bang por cima! Granada no pé dos caras saindo da base! Eu rusho o ponte B! Sego os caras! Não consigo pegar os caras MF! Blacklist venceu! Ponte! 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 Vencemos! Mano, isso não já é! Independente do seu último adversário na partida! O maior é nada, mano! Viúva... Padrão! Porto padrão! Sub-padrão! Tipo, discrepância em mapa é tanques e olho de águia, cara! Não tem como! É muito desbalanceado, velho! Até o Turquia que estava, cara! Tipo, o Turquia era desbalanceado, acho que no bombear, mano! Para entrar! Era só um corredorzinho, tá ligado? Era muito escuro! Mas pô, velho! Igual falhei, mano! Devia ter um Viúva 2.0, tá ligado? É um cara 2.0 e Viúva! Pronto! Acabou, velho! Agora fica criando esses mapas de infeliz! Ah, desses caras é só parar a mira, cara! Provavelmente eles estão soltados já, velho! Estão fechando igual, mano! Entra aí! Mano, o moleque tá atraso, cara! Smoking grenade! O que é isso? O que é isso o cara? Vai tá zumba! Vai tá zumba! A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! Você consegue, né? A missão foi um sucesso! 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 E aí Fire in the house Smoking grenade Flash bomb Peguei mais um garage garage O que vai fazer? Não é possível que esta da hora Nigo muda para mim Mateus Que força a base esse cara? Trinta? Ah filho vida minha? Como é que esse cara está jogando Meu tril, quatro, sete, sete Sai ai Sire in the hole! Sire in the hole! Flash bomb! Sire in the hole! Ah! Smoking grenade! Sire in the hole! Sire in the hole! Flash bomb! Inemigo amistado! Inemigo da história! Sire in the hole! Sire in the hole! Sire in the hole! AOS! AOS! A direita, a direita ali, eu acho. Eu dou a base, eu dou a base. Tá aqui comigo. Ah, cabe assim ali, na base dele. Inimigo. Flashbomb. Vencemos. Tá aqui. O inimigo tá aqui. Preparem-se. Tá bom, 99, cara. Caralho, velho, como é que você tá morrendo, cara? Pô, mas eu sem dar um tiro? Caralho, filho, olha essa arma. Você bate aí embaixo ou você não dá? Fica parado, fica parado ali, xixi. Vencemos. Caralho, cara. Sabe quantas partidas eu joguei hoje, na live, só arranho? Mais de 20. Me ajuda a pegar a minha, tô na minha conta. Meu filho, eu não tô pegando nem na minha, eu vou pegar na sua. Seriem, vamos pegar na base. Deixa eu pegar. Divertida Tô vendo o cara aqui Animal Flash Bomb Eu tô bugando um passo e tá cavalando Olha só Agora é pra lá Vencemos Melhor Ah, muito fácil Smoking Grenade Fire in the Hell Fire in the Hell Flash Bomb Mão ferro imundíssimo Olha isso que sabe fazer no jogo Flash Bomb Canela B tem mano Aranda tem também Não tá bom É Mano senhor Casa B cara Tinha que retagado Conect B cara Voltou não mano Tá ruchando point cara Olha o Popó Meu deus Não vem que eu não vim parando Ah, Deus do céu Meu Deus do céu Não, cara, por que que no meu time Por que no meu time Por que no meu time Não, cara Não, cara Por que no meu time Olha isso, o cara na janela Te dando um tiro, Popó Caralho, Popó Você mata, Popó Puta que pariu Ele vai ganhar uma aula de base com o filho Olha isso, cara Não, no Popó é nego pino A missão falhou Ah, C4 tá com o Popó de novo Ah, muito fácil Puta que pariu Popó 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 Isso, Popó Obrigado, tchau Vou entrar, cara Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Flash Bomb Pô, preciso de vocês entrando comigo Nós estamos de BL já, cara Pô, vocês não viram o Popó no time ainda? Cara, eu vou ruxar a varanda, cara Bota uma K aí, cara Pega o C4 aí, homem Pô, C4 com o Popó de novo Cara, velho, olha a granada do filho de uma puta, cara Que pixel de granada é esse, cara? Alguém me explica, mano 30, 30 3 anos, 3 anos Puxou com o problema Puxou com o pau Tô vendo isso aqui não, cara Tô vendo isso aqui não, cara Como é que eu tô vendo isso? Não dá, cara Não dá, cara Não dá, cara Não, Popó, larga essa porra Não dá, cara Não dá, cara Não dá, cara A missão foi um sucesso Bota nível trono gamer, filho Morra, Popó, tá super saiyadinho em Deus Caralho, cara O cara jogou um tronféu que cega Olha o tamanho da porra dessa bug, maluco Flash bomb Flash bomb Flash bomb Flash bomb Baranda, baranda Baranda, baranda Baranda, menos 50, paranda Não sabia nem que mirar Olha o troféu do Popó Eu tomei 10 minutos Não, o cara não janta nada, cara, os caras me varam de volta Caralho, eu to com o cara Se você ganhar é 9k na tua conta Minuto e 20, filhão Ih, perdi 9k Duvido da volta fundo e base Vou pegar C4 Aí, sobe lá em cima da base Vai B, conect B Não, bota M4 na mão, porra Cê é louco? E se esses caras jogam? Aí, pode tá indo do ladinho da varanda aí, cara Menino, olha, se é eu já tá ali Já tá aí Flash Bomb Bomb has been planted at A-Site Calma, calma Cara, o Popó morreu, o round acabou Caralho, o que? A missão foi um sucesso Caralho, mané Ainda bem que o Popó vai pagar Caralho, cara O Popó morreu, acabou o round Caralho, Marão Eu nunca mais esqueço desse moleque, cara Vai se fudendo Tá ligado a caixa gorda do fundo, cara? Ele ficou caixado olhando pra mim, cara Eu não entendi nada Não, eu quero ver o elo que ele tá jogando assim Aí, Popó diamante 5, rapaziada Diamante 5, jogando assim Fala se o Popó não é um, porra, diferenciado, mano Caralho, cara O Popó diferenciado Moleque, na moral, filho Se ele cair contra, ele amassa nóis, tá? Cês tão nessa aí? Além de um bom ex-lutador de boxe Também vem mostrar seu talento nos games de FPS Tchau, tchau